Amém, eu quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6, Marcos 6. E partindo dali, Jesus chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vem essas coisas, e que sabedoria esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Sabe, a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com você agora, é a respeito de que Jesus precisa da sua fé para agir. Ele precisa da sua fé para operar. É incrível, é a única passagem na Bíblia, é o único texto da Escritura Sagrada que eu encontro, que diz que Jesus não pôde fazer alguma coisa, é a única passagem. Ele disse, todo poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Todo poder me foi dado. Mas aqui a Bíblia diz que ele não pôde, ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Como assim? Por que que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, não podia fazer ali obras maravilhosas? Por causa da incredulidade. Jesus se admirava da incredulidade deles. E por isso ele disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, na sua terra, entre os seus. Porque aquelas pessoas, veja, Jesus estava ali na sua terra. Estava na Galiléia, na região de Nazaré. Onde ele cresceu? Então aquelas pessoas conheciam o Jesus, desde pequena. E eles começaram a falar, mas como assim? Que sabedoria é essa? Que palavras são essas? Como é que ele opera essas coisas? Esse aqui é o filho do carpinteiro? É o filho da Maria? Nós conhecemos os seus irmãos. O Judas, o Simão, as suas irmãs estão aqui conosco. E eles não podiam crer. E se não podiam crer, não podiam receber nada de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que se nós algum dia conhecemos alguém segundo a carne, como homem, não mais agora. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Alguns aqui em Ubatuba me conhecem da época da minha juventude, que eu era o Sachas. Só quem é jovem há tanto tempo quanto eu que lembra disso. Eu era o Sachas, que jogava futebol lá no estádio, no time da Casa Alip. Que quando eu era um pouco mais jovem, saí no bloco da cachorrada, vestido de mulherzinha. Eu só não enchia a cara porque eu não gostava, mas... Você me imagina saindo no bloco da cachorrada? Talvez alguém aqui ainda hoje fale, mas como assim, apóstolo? Aquele? O Sacha? Apóstolo? O fato é que Jesus ali não pôde fazer obras maravilhosas por causa da incredulidade das pessoas. E se você tem diminuído Jesus Cristo, você não vai poder fazer nada. Ou melhor, Ele não vai poder fazer nada por você. Ele precisa da sua fé para operar. Porque as coisas naturais todo mundo pode fazer. Se você estudar bastante, se você se esforçar bastante, se você se aprimorar, você pode fazer as coisas que todo mundo faz. Amém? Eu não me acho nunca menor do que ninguém. Também não me acho melhor. Mas eu sei que se Ele conseguir, eu também posso conseguir. Mas o problema é o sobrenatural. O sobrenatural só vai acontecer na sua vida se você crer em Jesus. E como Jesus estava bloqueado ali naquela região, o que Ele fez? Veja o versículo seguinte, o versículo 7. E chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois a dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Se eles não podem receber a palavra de Jesus, porque conheceram Jesus desde pequeno, então tudo bem, Jesus envia Pedro, Tiago, André, Filipe, Simão, Bartolomeu, Judas, Tomé. E dois a dois, aqueles homens começaram a fazer as obras em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! A obra não para. O próprio Jesus não pôde operar, Ele mandou os seus discípulos. E ao mesmo tempo que os discípulos iam, sabe o que Jesus fez? Jesus foi pregar nas aldeias deles. Veja agora Mateus capítulo 11, por favor, Mateus 11, versículo 1. E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, e enviou os seus doze, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olha que benção, olha a estratégia do reino. Jesus foi pregar na cidade do Pedro, lá em Cafarnaum. Ele foi pregar na cidade do André. Ele pregava nas cidades dos discípulos, e os discípulos pregavam na região de Jesus. O que Deus quer é o seguinte, que nada pode impedir a fé de operar. E hoje, eu peço a Deus que essa palavra seja para reacender a sua fé. E se você nunca teve fé, você vai ter em nome de Jesus. Porque a fé vem pela palavra de Deus, eu quero pregar a palavra de Deus, amém? Você tem que sair daqui com fé, para você poder ser uma pessoa acima da média. Ou seja, sobrenatural. Amém? É isso que Jesus espera de você. Aqui em Mateus 11, versículo 20. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. O não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida. Ele está julgando cidades. Porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito tempo se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, a cidade, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma, se tivessem feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nesse breve relato, Jesus fala duas vezes sobre o dia do juízo. Para quem não está familiarizado, nenhuma das profecias bíblicas falhou até hoje. Nenhuma. Eu sempre gosto de citar o Nostradamus. Na época que eu era mais jovem, falava-se muito do Nostradamus. Mas hoje eu não ouço falar muito dele. Não sei se... Tem muitas profecias do Nostradamus que se cumpriram. Mas tem muitas que não se cumpriram. O tempo já passou e não tem mais como se cumprir. Todas as profecias bíblicas até hoje se cumpriram. E as que não se cumpriram ainda é porque o tempo está chegando. E os sinais já estão todos aí. Pois a Bíblia diz que Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Isso se chama arrebatamento. O encontro da igreja no céu. Depois disso, vai acontecer aqui a grande tribulação. Tempos muito difíceis para os que ficarem. Depois disso, Jesus vai reinar durante mil anos. É o chamado milênio. Vai reinar na terra por mil anos com a sua igreja. E depois virá o juízo final. O juízo final. E Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que no dia do juízo, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra. Quem lembra de Sodoma e Gomorra? Sabe que é, não é? Aquelas duas cidades, na época de Abraão e de Ló, que havia tanta prostituição, tanta maldade, tanta malícia, tanta violência, que Deus destruiu aquelas duas cidades. Sodoma e Gomorra. Jesus está dizendo, Ai de você, que na tua cidade, que na tua geração, que na tua época, se operaram sinais e prodígios, e você não se arrependeu. E você não se converteu. Se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido isso, há muito tempo eles teriam se arrependido e não teriam sido destruídos. Ai de você, vai haver menos rigor para eles no dia do juízo do que para vocês. Não pense que Jesus falou só para a Betsaida, Corazin e Cafarnaum. Ele está falando para nós. Ai de mim, se eu me esquecer das coisas que Jesus já fez na minha vida. Ai de mim. Sabe, Jesus Cristo já me livrou da morte várias vezes. Várias vezes. Para contar três ou quatro, uma vez quando eu estava surfando na praia da Itamambuca, eu levei um caldo gigantesco. E quando eu subi para respirar depois de um grande caldo, eu levei o segundo. E nesse segundo, a minha vida passou. É como um filme. Eu achei que eu ia morrer. Ele me livrou. Ele me livrou da morte na estrada de Ubatuba para Taubaté. Meu carro rodou numa curva e parou na mão oposta. Foi o tempo de eu conseguir fazer o carro ligar de novo, sair para o acostamento, ver um carro na curva. Ele me livrou da morte. Ai de mim, se eu esquecer dessas coisas. Você tem que trazer à memória as coisas que te trazem esperança. Tem gente tentando roubar sua fé. O diabo quer roubar sua fé. Porque Jesus só pode operar se você tiver fé. Jesus levou a minha esposa da morte. Uma vez nós estávamos na via Dutra, na rodovia Dutra, no nosso Fusquinha, anos atrás. Éramos ainda recém-casados. E eu estava atrás de um caminhão. Eu sempre ia na faixa da direita, porque o Fusquinha era lento. Eu ia na faixa dos caminhões e um caminhão na nossa frente caiu alguma coisa que parecia um bloco de paralelipípedo. Não sei, foi muito rápido. Caiu, quicou duas vezes no asfalto e passou por baixo do carro. Fez um barulho muito forte. Embaixo do carro. Quando eu parei no posto para ver o que tinha acontecido, o carro não pegou mais. A bateria tinha sido moída de baixo para cima. Quem já teve Fusquinha, quem é dessa época, lembra que a bateria ficava atrás do banco de trás, onde é o passageiro, ali atrás. Aquela coisa tão pesada, ela pulando, quicando no asfalto. Qual era a chance daquele negócio passar por baixo do carro e não por cima? Ainda mais que o capô do Fusca parece uma plataforma, não é? Pois Deus fez, eu era para estar viúvo, recém-casado. Ele livrou a minha esposa da morte. Uma vez nós perdemos a nossa filha na Disney. Uma vez nós perdemos o nosso filho na Praia Grande. Perda que eu digo assim, coisa de dois minutos, que parece um terror de uma eternidade. Como é que eu vou esquecer dessas coisas? Ah, é de ti, se você esqueceu do que eu fiz por você. Jesus me livrou da morte. Esse infarto que eu tive era para estar morto. E aí você começa a ter problemas, e você começa a olhar para os problemas. E o satanás começa a endurecer seu coração. Você é crente, lembra disso? Você é crente, você é crente em Jesus Cristo. Ou, haja como crente, para de dar ouvidos. As pessoas que não têm fé, eles roubam a fé dos outros. Os insatisfeitos, eles contaminam os outros. Se atrai. Anda com gente de fé. Você quer crescer na vida? Anda com gente honesta e anda com gente de fé. Não deixe o diabo roubar sua fé, porque Jesus só pode operar se houver fé. Ele trouxe você aqui essa noite para restaurar sua fé. Um dia o apóstolo Pedro falou, Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe quando você anda com alguém que tem fé, tem uma hora que parece que você fala, eu não estou conseguindo acompanhar, eu preciso de mais fé. E aí Jesus falou para os discípulos, meus filhos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte que está na sua frente, arrasta-te, vai para o mar e ele vai. Se você não duvidar, no seu coração. Você entende o que Jesus quis dizer com um grão de mostarda? Quem conhece um grão de mostarda? Já comeu aquela mostarda de João, ancião, né? Que é um grãozinho assim. Você não tem que ter muita fé, basta um pouco de fé. Mas porque a fé é tão catalisadora, só um pouquinho faz diferença, também é muito fácil para o diabo roubar esse pouquinho de fé. Se você tem só um pouquinho de fé, a sua vida é uma gangorra. Tem fases que você faz grandes coisas, porque um pouquinho de fé faz grandes coisas. Mas ela é tão pouquinha, que o diabo logo rouba. E aí você passa por aquela fase de deserto, de incredulidade, de dúvida. Então eu aconselho você a edificar a sua fé. Edificar a sua fé santíssima. Você sabe como é que edifica a fé santíssima? Judas 20. Epístola de Judas 20. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você que recebeu o dom de línguas, e quando você está orando em línguas, você está edificando a sua fé santíssima. Você tem que ter um reservatório de fé. Irmão, você nunca sabe quando você vai precisar da sua fé. Na hora que está tudo bem, você nem precisa de fé, está tudo bem, é vento em poupa, mas na hora da luta realmente, na hora que o médico não resolve, na hora que o conselheiro, que o advogado não resolve, na hora que o amigo não resolve, aí você vai precisar daquela sua fé. E como é que está a sua fé? Ai de ti. Ai de ti. Se tudo que eu fiz na sua vida, não fizer diferença. Amém? Por isso que a gente tem que estar sempre grato, e sempre lembrando o que Deus fez. O ser humano tem muita tendência de ficar lembrando das coisas ruins, que aconteceram e que nos fizeram. Tem que quebrar esse paradigma. Eu vou me lembrar das coisas boas que ele fez, que ele faz, que ele é. Por isso que a Bíblia fala que eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para as pessoas. Não querem se comparar a ninguém. Olha para Jesus. Aleluia. Vamos para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Perdão, é Lucas capítulo 10. Lucas 10. Depois que Jesus já havia enviado os doze, e ele próprio pregou também nas cidades deles, aí Jesus faz uma outra coisa tremenda. Veja aí. Lucas 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Agora Jesus separa outros setenta. Não tem mais Pedro, nem André, nem o Tiago, não tem os doze. Ele manda outros setenta. A gente não sabe nem o nome deles. E ele os mandou de dois em dois, a todas as cidades onde ele havia de ir. Você percebe que Jesus está preparando a fé do coração das pessoas? De repente chega dois homens, que começam a falar em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, libertar em nome de Jesus. E depois Jesus chega para ensinar o reino dos céus. Jesus os enviou a todas as cidades onde ele havia de ir. Porque, irmãos, vamos combinar uma coisa? Os sinais são passageiros. Jesus trouxe Lázaro de volta da morte. Lázaro ressuscitou. Depois Lázaro morreu de novo. Uma pessoa com uma cura extraordinária, uma cura de lepra, depois ela morre também. Os sinais acontecem para ajudar a crer. Mas o que realmente importa é a salvação, é a vida eterna. É a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Se tudo que Jesus já fez na sua vida não servir para você consolidar sua posição em Cristo, então ainda não adiantou nada. Porque tem gente que até esquece da cura que teve, até esquece do milagre que recebeu. O importante é a salvação. Então Jesus os enviava, deu-lhes poder e depois Jesus ia ensinando sobre o reino dos céus. Nós nos reunimos semana após semana como igreja para aprender a palavra de Deus, para colocar ela em ação na nossa vida. Para a gente ficar firme até chegar no céu. Amém? O apóstolo Paulo falou, olha, não que eu já tenha alcançado, não, eu olho para o alvo e eu me esforço para que havendo eu pregado a muitos eu não fique de fora. Eu me esforço para chegar lá. E muitas vezes Deus vai fazer sinais em mim ou através de mim para me ajudar a crer, para ajudar você a crer, mas o que importa é a salvação. É a vida eterna. Então, Jesus os enviou aos lugares onde ele havia de ir, Lucas 10, 2, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. E agora aqui, Deus, Jesus, dá uma estratégia de como uma equipe apostólica deve proceder. Veja que tremendo, em quatro pontos, o que uma equipe apostólica deve fazer. Jesus disse assim, versículo 5, em qualquer casa onde entrades, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Qual a primeira coisa que nós podemos e devemos fazer quando entramos em contato com alguém abençoar essa vida, ministrar paz para ele. Já pensou que santo, se alguém que te conhece conversa com você por dez minutos, fala, puxa, você transmite uma paz, que estranho, que diferente conversar com você, você tem uma paz. Aleluia. Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus Cristo, tem a paz. Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, a primeira coisa, não é ir falando de Jesus. Tem gente que está vacinada contra Jesus. Tem gente que tem prevenção contra a crente. Tem gente que tem o Jesus carnal. Agora mesmo, a mídia internacional estava dizendo como deve ser a verdadeira aparência de Jesus. Aí põe lá um Jesus caucasiano, né? De cabelos bem negros e tal. Tudo bem se for assim. Se um dia conhecemos Jesus segundo a carne, não, mas agora. Agora eu conheço Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurreto, glorificado. Mas as pessoas estão conhecendo Jesus carnal, estão vendo crentes carnais. Então, quando você chega a alguém, não vai falando de Jesus, primeiro abençoa a vida dele. Leva paz para ele. Leva consolo, leva esperança para ele. Ele vai perceber que está conversando com o cidadão do céu. Amém? Essa é a primeira coisa. e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. Adiante. Então, qual é a segunda estratégia de Jesus? Comunhão. Tenha comunhão. convive com ele. Come o que ele tem para comer. A primeira equipe apostólica que eu fiz foi em 87. Quando eu tinha 27 anos, eu liderei a primeira equipe apostólica para a Pensilvânia, nos Estados Unidos. Alguém está aqui dessa época? O Gerson está. Foi 87, não foi? Oi? Oi? 97? Oi? 97? Amém. 97. Primeira equipe apostólica. E aí, lá na Pensilvânia, sabe o que eu bebia? Suco de maçã. Eu não gosto. Acho doce. Mas é o que eles tinham. Jesus falou, comei do que eles tiverem. A gente comia suco de maçã, bebia suco de maçã, tomava leite gelado. na comida, no almoço, feijão doce. Feijão mesmo, feijão doce. Comei do que vos fizerem. Tenha comunhão. A gente vai agora para a África, já estou me programando, a gente já vai, né? A gente vai comer matapa, vai comer shima, não é? Vai comer chamussa. aleluia. Comunhão. 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 Versículo 9. E curai os enfermos que nela houver. Amém. Eu já transmiti paz, já transmiti bênção, já mostrei que eu sou cidadão do céu, já tive comunhão com eles, então já começam a abrir o coração para me aceitar, ver que eu não sou um marciano. Agora eu já posso falar em nome de Jesus. Você quer ser curado? Você quer ser liberto em nome de Jesus? Amém? Aí sim o terreno está pronto, porque tem que produzir fé. Às vezes você tem que vir na igreja seis meses para ouvir palavra, para ter fé suficiente para receber uma bênção. Mas quem sabe hoje você já vai poder receber essa bênção mais rápido. Mas então Jesus prepara o terreno, para daí falar, curai os enfermos e libertai os oprimidos. Aleluia. Só então. E aí, dizem-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. A gente só fala do reino de Deus, a gente só ensina, a gente só prega depois disso. Que agora a pessoa já está pronta para receber as palavras de vida eterna. Se você já chega querendo falar de Jesus, falar da Bíblia, a pessoa já se fecha. Por educação ele pode até te ouvir, mas não vai receber nada. Então essa é a ordem. Essa é a sequência. Primeiro abençoa. Tenha comunhão. Ministra a cura e a libertação. E depois ensina. Amém? Tão simples que dá raiva, como eu costumo dizer. E ele disse, agora sim, você pode dizer, é chegado o reino de Deus. E eu quero encerrar com essa palavra seguinte. Como é que você pode saber que o reino de Deus chegou numa vida? Ou numa casa? Porque carinha de santo todo mundo tem quando quer. como é que você pode saber que o reino de Deus chegou na sua casa? Que você realmente se arrependeu e você é grato a Jesus? É quando a sua vida é transformada. Transformação. Não é tempo de igreja, não é quantas vezes você já leu a Bíblia. O João Batista, ele falava assim, ele que veio para preparar a chegada do Messias, João Batista dizia, arrependam-se, raça de víboras, produzam fruto digno de arrependimento. Se você se arrependeu, mostra com os teus frutos. A Bíblia fala, aquele que roubava não roube mais. Aquele que prostituía não prostitua mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que não tratava bem as pessoas, agora trate bem. Fruto de arrependimento. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Jesus falou, Zaqueu me convém ficar hoje na sua casa, Zaqueu queria. Mas quando foi que Jesus disse, hoje o reino de Deus chegou nessa casa? Quando? Não foi porque Zaqueu subiu lá no sicômoro para ver Jesus? Não foi porque Zaqueu preparou um jantar para Jesus e convidou os amigos publicanos? Quando foi que Jesus falou, hoje a salvação chegou nessa casa? Quando foi? Quando Zaqueu se levantou no meio de todos seus conhecidos, cobradores de imposto, todos corruptos, porque essa era a fama deles na época, Zaqueu se levanta e fala, mestre, hoje eu dou metade da minha fortuna para os pobres. e da outra metade que me sobra eu quero restituir quatro vezes mais para todos aqueles que eu enganei. Talvez não sobrasse nada da fortuna dele, mas ali Jesus falou, hoje a salvação chegou nessa casa. Zaqueu mostrou um fruto digno de arrependimento. Eu quero falar para você, roupinha bonita, carinha bonita, oração bonita não impressiona a Deus. O que você tem feito quando ninguém te vê? O que você tem assistido quando ninguém te vê? Amém? Produza fruto digno de arrependimento. E lembra que Jesus falou, ai de ti, o senhor já fez coisas na sua vida e você não não produzi fruto digno, porque no dia do juízo, a Bíblia fala que no dia do juízo a vida de cada um vai ser exposta e manifesta. É melhor se consertar agora. Yes. É tempo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar com o sangue de Jesus. Você pode sair daqui hoje restaurado. o diabo vai ficar arrasado. O diabo investiu tanto na sua vida para endurecer o teu coração, para fazer você ficar todo durão, fechadão e incrédulo e você pode sair daqui hoje restaurado simplesmente com a palavra de Deus. Já pensou? O diabo fica furioso e se ele chegar perto demais, o que acontece? Você não tem que ter medo do diabo, irmão. A Bíblia fala que o Deus de paz esmagará brevemente Satanás debaixo dos vossos pés. Você só pode esmagar ele debaixo do seu pé se ele chega perto o suficiente. Amém? O crente não tem que ter medo. Ai, está ficando difícil, está ficando difícil. Calma. Se chegar perto demais você esmaga a cabeça dele. É igual barata. Não é? Você pode tentar matar barata à distância. Eu não tenho boa pontaria. Eu vou chegando, vou chegando e pá! Aí tem que ser rápido, né? Com barata eu sou corajoso, com cobra não. Eu tenho medo de cobra. Mas se tiver que enfrentar, eu enfrento, eu tenho certeza. Mas o diabo, a gente pode esmagar a cabeça dele, se você tiver em santidade, se ele chegar perto demais, é mal para ele. Então, eu quero ler com você para encerrar Hebreus 4, Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, você entende? Retenha a sua confissão, a sua confissão de fé, um dia você entregou a vida para Jesus, lembre de tudo que ele já fez na sua vida, retenha firme a sua confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se você mantém firme a sua confissão de fé, se você mantém firme a sua fé, se você olha para o autor e consumador da sua fé, no tempo oportuno, no tempo da sua aflição, você pode se aproximar com ousadia do trono da graça e receber misericórdia e graça em tempo oportuno. Aleluia! É por isso que a gente tem que estar firme com Jesus, porque você nunca sabe quando você vai precisar usar sua fé. Então, você tem que estar com intimidade com Ele, lutando contra o pecado, não dando ouvidos àqueles que querem roubar sua fé. Eu quero fazer uma campanha com você, para você ler mais a Bíblia e menos o celular. Para você ler mais a Bíblia e menos a televisão. Eu não estou falando para você deixar de usar as redes sociais e deixar de assistir televisão, não é isso. Equilibra sua fé. Equilibra sua fé. amém? Faz três meses que eu me voltei totalmente para a minha profissão, por força, tive que voltar. Então, há três meses eu estudo muito, estudo de novo, estudo veterinário, estudo, 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 estudo. Há quatro dias, há quatro dias, está chegando a viagem para a África, são outros demônios territoriais, é outra coisa. há quatro dias, o Espírito Santo falou agora, filho, mergulha de novo na palavra. Lembra que eu sempre falo, pés na terra, cabeça no céu. Eu passei três meses imerso em medicina veterinária, e há quatro dias, o Espírito Santo falou agora, resgata sua fé. Alguma coisa vai acontecer lá na África que eu vou precisar de muita fé, ou alguma coisa poderia acontecer se eu não tivesse muita fé. Então ele já restaurou a minha saúde e está restaurando a minha fé, porque também se eu for sem fé que adianta, eu vou como gente normal, Jesus precisa de gente sobrenatural. E você é príncipe, você é princesa, se você é filho do rei, você é príncipe, e os príncipes na terra, os governadores, os importantes, eles andam com uma escolta, não andam? Pois nós também, você sabia que quando você sai de casa tem uma escolta de anjos que te acompanham? Ande como príncipe, ande não com soberba, não com orgulho, porque os príncipes do reino dos céus e princesas a gente serve, a gente é servo, mas ande, toma posse da sua autoridade em Cristo. Satanás quer dizer para você que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um fracassado, que você nunca conseguiu nada na vida e nunca vai conseguir, quem aqui já não teve pensamentos assim? Quem aqui já teve pensamentos assim de baixa estima? Pode levantar, eu já tive muitas vezes, poucos, né? Os outros tem tanta baixa estima que não tiveram coragem de levantar a mão. Você não me engana. é isso que o Satanás quer, que você se veja assim, pequeno, coitado, Deus enviou doze espias, doze príncipes de Israel, doze príncipes, um escolhido de cada tribo, doze príncipes foram enviados para espiar a terra, dez deles se viram como gafanhotos, príncipes. Então, hoje, Jesus Cristo quer restaurar a sua autoridade, a sua identidade, a sua fé em nome de Jesus. Eu não posso aceitar que a igreja de Cristo continue paralisada, eu não posso aceitar que a igreja Ágape, eu sei que está sendo filmada e não sei onde vai parar, mas eu não posso aceitar que a igreja Ágape continue com líderes hipnotizados, amortecidos, fracos, olhando para os problemas uns dos outros. Eu não posso aceitar que essa igreja não esteja cheia, de gente sedenta, porque se cada um de nós estivesse cheio da virtude do Espírito Santo, as pessoas viriam saber o que nós temos que eles não têm. Eu quero profetizar hoje vida em nome de Jesus, você vai sair dessa teia de aranha que Satanás te colocou, vai sair desse maranhado que te pegou, amarrou o seu coração, está amarrando a sua alma, está quebrada em nome de Jesus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você fizer essa palavra ser viva na sua vida, você hoje vai dormir como filho do rei e vai acordar amanhã como imperador guerreiro para expandir o reino dos céus, amém? Vamos ficar de pé irmãos, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, Jesus não pode operar onde há incredulidade, mas se ele encontra um coração crédulo, um coração crente, tudo é possível aquele que crê, Jesus falou, tudo é possível aquele que crê, eu vou chamar o ministério de louvor aqui e eu quero fazer uma oração com você, você concorda comigo, que hoje tem que cair toda a incredulidade? sabe, a palavra de Deus diz assim, em Lucas 5,17, você não precisa abrir que eu vou abrir aqui mais rápido do que o seu celular aí, Lucas 5,17 diz assim, aconteceu que em um daqueles dias Jesus estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei e a virtude do Senhor estava com ele para curar, e a virtude do Senhor estava com ele para curar, tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, e o poder do Senhor estava presente para curá-los, tem momentos, tem momentos que o poder do Senhor está presente, eu creio que quando Deus libera uma palavra de fé como essa, Ele libera juntamente o seu poder de cura, porque logo depois, diz aqui, que nesse momento aqui, quatro homens trouxeram um amigo pelo telhado, e Jesus vendo-lhes a fé, disse, filho, os teus pecados estão perdoados, pega o teu leito e anda, o poder para curar estava presente, mas quando Jesus viu a fé, falou, filho, pode andar, Pedro e João estavam entrando no templo pela porta chamada Formosa, e havia um paralítico pedindo esmola, e a Bíblia diz que Pedro, mirando nos seus olhos, viu que tinha fé para ser curado, e disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, eu creio que Jesus Cristo semeou fé aqui em muitos corações, e quando ele semeia fé, é porque ele quer liberar o seu poder, para cura e para libertação, Deus nunca erra, o poder do Senhor está aqui para curar e para libertar, e toda vez que eu vejo a cura que ele faz na minha vida, como mais uma vez agora, porque eu me preocupava ultimamente com a minha saúde, os próprios médicos que me trouxeram paz, os próprios médicos que me disseram, está tudo bem, está tudo bem, os exames deram mais, mas olha, faz a sintetografia e vai devagar, você quer me enganar? Está tudo bem, mas vai devagar, não se esforça, e faz o exame, então eu estava meio assim, mas cada vez que eu vejo o meu rei agindo de novo na minha vida, eu venho com alegria e com virtude para curar, e eu creio que hoje muitas pessoas vão ser tocadas pelo rei aqui, amém? Se você crer, prepara o seu coração, porque Jesus sempre prepara o coração, tem que ter fé, senão não adianta, não tem nenhum lugar melhor para a gente estar do que o lugar onde Deus se manifesta, amém? Muitas vidas aqui precisam de paz, precisam de paz, há algumas vidas aqui que estão atribuladas, estão atormentadas, não estão tendo paz, Jesus quer dar paz para você, quer dar alegria para você, algumas vidas aqui estão precisando de cura física mesmo, sabe? Esse óculos aqui, ele me atrapalha um pouco, um pouco só, mas eu consigo me virar bem com ele, eu pedi várias vezes para Deus curar a minha vista, que eu sei que é da idade, é o braço curto, mas eu falei, Deus, mas ele deixou ficar, já o coração estava atrapalhando mesmo, eu não tenho força para fazer, se tem alguma coisa que está impedindo você de fazer a obra de Deus, coloca diante do trono, fala pai, é tristeza, é depressão, é dor na junta, o que é que está te atrapalhando? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, esse monte vai sair da sua frente, creia, tudo é possível, aquele que crê, hoje é noite, amém? Eu sei que as palavras são muito importantes, as palavras podem mudar situações, palavras podem até deflagrar guerras, não é? Eu agradeço a minha esposa que me corrigiu aqui, quando eu falei para vocês que por três meses eu mergulhei na minha profissão, mas nunca deixei nenhum dia o meu devocional com Jesus, ela testemunha e falou, você não falou isso, nenhum dia, nunca eu deixei o meu café com Jesus, nenhum dia deixei, o que eu quis dizer é que eu me direcionei muito para a área profissional e normalmente eu tento equilibrar a parte espiritual com o profissional, mas nenhum dia, nenhum momento eu nunca deixei a comunhão da palavra e do Senhor Jesus na minha vida, amém? Então, a gente hoje vai em nome de Jesus remover o monte que está na sua frente que está te impedindo de ver o rei da glória, não tem problema nenhum que seja maior do que o Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém? Não tem situação maior do que ele possa resolver, não tem problema que a vida não floresça, ainda que não tenha nenhum fruto na videira, ainda que não tenha nenhuma ovelha no curral, ainda que não tenha nenhum gado no pasto, ainda que não tenha nenhum alimento no celeiro, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, Ele continua sendo bom do mesmo jeito, Ele continua sendo todo poderoso do mesmo jeito, nada poderá me separar do amor de Cristo, Aleluia, Amém? Se você faz parte dessa geração, eu quero te convidar a fazer uma oração agora, fecha os seus olhos, fala com Jesus, fala com Jesus agora, eu peço para você agora abrir a sua boca e por um momento, você arranca do seu coração toda a incredulidade, você tem que jogar fora, isso Jesus não vai fazer por você, fala eu arranco em nome de Jesus, toda a dureza de coração, toda a incredulidade, toda a mágoa, toda a tristeza que está me matando aos poucos, sai do meu coração, sai agora, você pode orar em nome de Jesus, fala sai agora em nome de Jesus, tudo que está matando a minha fé, está amortecendo o meu coração, sai em nome de Jesus, faz essa oração por você mesmo, faz, remove o monte que está aí, remove o monte que está na sua frente, recheque, te araralabaxere, andaralabaxere, raia, hurararabarabaxere, andaralabaxere, raia, Jesus fala para você, filho eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor, você deixou o primeiro amor por mim filho, volta, vê onde você caiu, arrepende-te, recheque, te araralabaxere, e agora em nome de Jesus, eu vou juntar a minha fé com a sua, e eu digo, espírito de incredulidade, eu te repreendo, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai, sai dessa vida, sai desse coração agora, em nome de Jesus, espírito de incredulidade, de murmuração, sai em nome de Jesus, em enfermidade, eu te repreendo, a palavra do Senhor que é verdadeira diz, que Jesus Cristo na cruz do Calvário levou as nossas dores e as nossas enfermidades, em enfermidade, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, nada vai te impedir de ter um corpo saudável para servir a Jesus Cristo, nos teus limites, na tua idade, no teu tempo, mas não vai impedir você, toda murmuração, saia, toda procrastinação, sai em nome de Jesus, eu profetizo vida, e vida com abundância para você, vida, e vida com abundância para você, em nome de Jesus Cristo, você vai retomar a sua autoridade, a sua identidade de príncipe e de princesa, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, o Senhor te dê virtude, o Senhor te dê alegria, o Senhor te dê paz, saúde, e prosperidade, em nome de Jesus, amém, quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim, amém.